O governo federal espera que cerca de mil mulheres se inscrevam para o primeiro alistamento militar feminino em 2025. De 1º de janeiro a 30 de junho, mulheres que completarem 18 anos vão poder se alistar de forma voluntária nas Forças Armadas. Vai ser o primeiro alistamento militar de mulheres no país. Para viabilizar a participação feminina a partir de 2026, Exército, Marinha e Força Aérea estão criando uma estrutura especializada. Por quê? Porque as mulheres não ficam nos mesmos batalhões dos homens. Então você precisa separar os batalhões com banheiro próprio, com estrutura própria e até com treinamento próprio. Até hoje as mulheres só podiam ingressar nas Forças Armadas como militares de carreira após aprovação em concurso público ou como militares temporárias. O Serviço Militar Feminino Voluntário terá início em 2026.